Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Ainda bem que agendaram um debate sobre juventude e sobre política de juventude e depois, além de demorarem nas inscrições, se gerar aqui um impasse que é bem revelador do Estado em que deixaram a juventude portuguesa, ainda falam de tudo menos da política concreta de juventude. Eu até pensava que iriam começar este debate com mais um pedido de desculpas, como vimos aqui em outras áreas. Um pedido de desculpa pela forma como trataram a juventude e como se resignaram a um futuro de desemprego, de imigração e ausência de esperança no futuro dos jovens do nosso país. Hoje há menos de 500 mil jovens no nosso país, o desemprego é o dobro da média nacional nos jovens, os salários são metade, aumentaram os que residem em casa dos pais, a precariedade laboral aumentou e esta é a geração mais bem preparada, com mais qualificações e sem oportunidades. Acresce que há 30% dos jovens em risco de pobreza. E tudo o que este Governo aponta, e ainda hoje aqui trouxeram novamente, são remédios para um problema que o próprio Governo criou. Já tínhamos uma diferença neste país entre litoral e interior. A mesma que livagem fez este Governo relativamente à juventude. No que toca às gerações, são os jovens o interior do nosso país e é este o legado que este Governo deixa em termos de solidariedade intergeracional entre gerações. Deixaram os jovens sem esperança, sem futuro e sem direito à realização. Pelo contrário, com a garantia do desemprego, da pobreza e com o convite à imigração. Portugal é um dos países mais desiguais no acesso à universidade. Temos hoje menos de 25 mil jovens a estudar no ensino superior e há uma realidade que muitos estão inscritos, mas não o frequentam com dignidade e efetivamente para não gastarem dinheiro em transportes, em refeições e para não suportarem outros custos. Esta é a realidade. Também é um facto que ainda nesta Legislatura o Governo lançou o Passaporte PME, o Impulso Jovem, o Passaporte Emprego e outros programas que lançou e que veio hoje, se quer dizer, eventualmente, novamente anunciar. São remédios para um problema que ele próprio criou e aquilo que é necessário é uma estratégia integrada, uma estratégia profunda que crie, de facto, emprego e que resolva os problemas dos jovens, eventualmente aproveitando os fundos comunitários, criando uma estrutura de raiz e não medidas avulsas que nada trazem aos jovens e que já têm os resultados que todos vemos. Uma última nota para as questões do interior. Se temos um problema ao nível de juventude no país, temos também um problema sério no que toca ao interior do nosso país, é um facto que os distritos de Bragança e Vila Real foram os únicos do país que não tiveram jovens a inscrever-se nos programas Juventude em Ação e isto não é porque os jovens do interior sejam menos solidários ou que não se inscrevam para o voluntariado, mas simplesmente porque o interior há cada vez menos jovens e o impacto demográfico no interior é muito superior àquilo que se realiza no litoral. Portanto, e uma vez por todas, criem um programa sério, um programa sustentado, um programa reformista para garantir um futuro de esperança aos jovens do nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.